Salve, que salve, Legião, como é que vocês estão? Vocês estão bem, rapaziada? Eu não tô passando muito aqui, como vocês sabem, né? Correria, trâmites, a gente vai se mudar de casa, tá? Várias bagulhas pra resolver. Mas, ó, manda aquela... Manda braba que eu vou responder algumas hoje. É nóis. É pra facilitar o branding dos 7 minutos, tá ligado, rapaziada? Não só eu mudei meu user, como todos os cantores dos Nerdstars 7 minutos mudaram. Menos o Gabriel, porque o Gabriel é... Igual blogueira, ó. Olha, gente, como ficou. Nossa, ficou, ó. Incrível. Não, pois é. Não estamos fazendo feat, não vamos fazer só com quem for aliado do 7. E o VMZ é um aliado do 7, pô. Ó, vou passar aqui no próximo Stories. Tipo, vocês faz tempo, hein? Quem são os aliados do 7? Eu li, mano. Eu li quando eu era criança. A minha avó, ela tinha esse livro na casa dela. E aí eu... Nossa, que nome louco. Aí eu fui ler e eu... Nossa, que doideira, mano. O livro é muito massa, inclusive, pra quem nunca leu o Alquimista do Paulo Coelho. Eu tenho 3 sonhos na minha vida, mano. Eu quero ser pai, eu quero produzir as 7 artes que eu amo e eu quero ser milionário antes dos 30. No momento, tô longe de tudo. Uns anos atrás, eu tentei assistir e eu tentei assistir duas vezes. Eu achei muito chato, gente. Eu respeito todo mundo que gosta. Eu sei que a série... Não é fã que a série é ruim, mas eu não gostei. Eu achei chato. Salve, meu mano, NH. Tamo junto, cara. Finalmente, tamo bem. Tamo bem e tamo trabalhando. Daqui a pouco, nós estamos de volta. E tem coisa pra sair aqui, né? É mesmo. Mano, eu acho que cada um tem direito a ter a sua opinião. Então, as pessoas têm o direito de não gostar de Free Fire. Mas eu acho zoado. É... Eu não tenho o direito de fazer música do que eu quiser. Inclusive, é o que vai acontecer. Alguns reclamem ou não.